Na chegada do verão, o calor aumenta e a procura por ventiladores sobe até 50% aqui na capital. Aguentar esse calor não está fácil. Se tem uma sombra, é pra debaixo dela que o povo vai. Tem até quem abra a guarda-chuva, sem nenhuma ameaça de chover. E olha que mesmo num dia com muitas nuvens, o calor está bastante intenso. E pra sair de casa tem que andar equipado. É chapéu na cabeça, protetor solar na pele e em casa não dá pra abrir mão do ventilador. Não pode faltar mesmo. Dona Josefa estava com um em casa ameaçando quebrar. Preferiu garantir um novo para a filha. Só com ventilador, viu? Que não tem outra coisa, a não ser banho e ventilador. À noite, à tarde tem que ser ventilador, né? Porque tá muito quente mesmo. A casa de Rosivaldo é bem ventilada, mas na mãe dele não pode faltar um ventilador. Minha casa lá é ventilada, né? Então eu fico com as portas abertas, né? E o vento passa, né? Mas embaixo, na casa da minha mãe, não. O calor tem que ter o ventilador ligado direto, né? Por ser mais econômico e ter um custo mais baixo que o ar-condicionado, o ventilador acaba liderando as vendas. São mais de 100 ventiladores vendidos por dia nessa loja. Uma demanda que cresceu bastante desde dezembro. Aumenta em torno de 50%. Tem dia que a gente chega a vender mais de 100 unidades. Então a procura é bem grande. O ventilador, nessa época do ano, é um dos carro-chefes. E para aguentar a demanda, o comércio já sabe que precisa de um bom estoque para amenizar o calor, que só deve diminuir lá para o mês de março. Tá certo então, Vanessa. Obrigada. Tá quente de verdade. Quem pode sim tá sempre mantendo o ventilador ligado por perto, viu? Agora chegou a hora das ofertas. Tchau.